Olá galera do canal Paulo, escultor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Cidade Irilha Cumprida, estamos aqui mostrando para vocês mais um pouquinho desses cantinhos maravilhosos que é a Cidade Irilha Cumprida e também mostrar para vocês aí como nos perguntaram como que está o muro de contenção aqui na Cidade Irilha Cumprida, mas antes hello guys, friends, Paulo, escultor channel, obrigado Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha, Portugal, Chile, Indonésia obrigado a todos, Brasil, 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 obrigado a todos que acompanham o canal Paulo, escultor mas então levando aí em conta aí com o desassoreamento que há em todos os litorais e principalmente aqui que vem desassoreando a beirada do mar aqui na Cidade Irilha Cumprida, então ainda continua o desassoreamento aqui estou num ponto aqui onde o muro da casa aqui já o mar já avançou já derrubou o muro né olha para vocês verem derrubou o muro aí então é difícil de falar né vamos ver aí aqui como a nova gestão né aqui da Cidade Irilha Cumprida vai vai colocar a situação aí né do muro de contenção porque Ilha Cumprida ela é ela é aí protegida pela APA né galera a APA é área de proteção ambiental né então ela que dizem que é ela que vem aí barrando alguns trabalhos que é para ser feito aqui na Cidade Irilha Cumprida né então fica difícil aí até mesmo para quem governa a ilha é lidar com o desassoreamento com a manutenção das orlas da Cidade Irilha Cumprida né o desassoreamento né como estava dizendo é a nova gestão né tem muitas pessoas que estão preocupadas com a nova gestão que vai ser aí né do Ilha Cumprida mas eu penso assim no meu pensamento é são pessoas inteligentes são pessoas estudadas né que estão aí na nova gestão então acredito acredito e tenho certeza que com certeza vai ser um governo para Ilha Cumprida assim como era intenção dos outros partidos também né então é houve-se aí é uma certa é discussão muito debate aí né muitos ataques é políticos né entre os próprios políticos aí né é deixar um pouco a desejar sobre o o plano de trabalho por Ilha Cumprida né é havia mais debates ofensivos do que é o plano de trabalho por Ilha Cumprida né mas mesmo assim cada um deixou é o seu contato é a sua forma de trabalho como vai ser aí é Ilha Cumprida né e galera são pessoas como eu disse estudadas que moram na ilha a milhares de anos né há anos aí em Ilha Cumprida e são pessoas que também querem o bem de Ilha Cumprida né tirando aí o as ofensas os ataques né sobre a gestão política né sobre a gestão política então acredito eu que são pessoas interessadas em governar para o bem né porque como eu digo é política ela é igual futebol e enquanto o e os torcedores né rivais eles entram em ataques um com outros os jogadores de futebol estão aí tomando sua cerveja tomando seu whisky comendo churrasco e os torcedores coitadinhos é se matando brigando perdendo amizade entre si por o caso de time de futebol e política acaba sendo quase igual porque enquanto eles se ofendem se atacam é oriçam é os seus candidatos seus é eleitores é a discutirem a brigarem a apoiarem eles é eles acabam aí acabando a eleição aquela continua-se a rivalidade entre os eleitores e eles entre si é se abraçam é trocam apertos de mãos e estão em em outros lugares comemorando enquanto é o eleitor acaba sofrendo aí é a represália é daquele que não votou no partido que era para ter votado que ganhou né então eu vejo é uma certa falta de mentalidade né é política porque a política você é livre para votar em quem você quiser você é você é livre para escolher o partido que você quer né então acredito eu que quem sofre é o eleitor que torceu pelo seu partido é não consegue arrumar trabalho porque votou no cicrano não votou na no no adversário então acredito eu aí que deveria de se entender e se unirem né em prol a população a população entender que o direito de voto é individual né e tocar a vida para frente né eu acredito assim que seja assim é para ser assim né então acho que há essa rivalidade acho que há essa quem sofre é o eleitor né que sofre a represária da do do partido vencedor depois né então deveria de se conscientizar que são todos livres que são que ninguém é preso a ninguém que a eleição é escolha uma escolha particular né então deveria assim é se cuidar é da saúde física mental dos eleitores que hoje é se atacam né é impedem que outras trabalhem porque não foi no partido escolhido né então não se deve continuar a represária deve-se de arrumar soluções para dar para o eleitor que não votou em si mas que tá ali esperando melhorias para sua cidade esperando pelo emprego esperando pelo as condições que ela possa sobreviver como cidadão em uma cidade né então continua-se o mar é desassoriando acreditamos que talvez né com trabalhos é aí da nova gestão né venha-se melhorar cada vez mais aí esperamos que melhore tanto para quem tem casa na ilha tanto para os comerciantes que o muro de contenção continue é para que não aconteça o que tá acontecendo né ó o muro derrubado da casa né é acredito que seja aí já tá em cima ali derrubou o muro né o mar né e o muro de contenção vem ali mostrando ali firmeza vem mostrando que tá resistindo né mas falta alguns detalhes para o muro de o muro de contenção vamos ver então galera se a gente consegue chegar ali um pouquinho mais próximo ali é do muro de contenção para a gente ter noção e que ele tá resolvendo né tá resolvendo então vamos ver ali o que ele tá fazendo ali né porque aqui o negócio aqui tá bruto e também a galera que gosta de curtir o canal paulo escritor aí é só clicar aí não inscreva-se e você estará fazendo parte dessa família que não para de crescer né e família grande em então contamos com vocês contamos com a ajuda de vocês aí né aqui a turma além do muro de contenção eles também jogam bastante de pedra né e obras aí de construções né para tentar conter um pouco aí o desastoreamento aqui é na curva aqui do Guaraçá né e a previsão do tempo aí hoje domingo domingão dia 20 é de o tempo no brado né amanhã também tá prometendo chuva hoje tava prometendo chuva e não choveu olha jogaram mais entulho né mas entulho não é é entulho e para ajudar a conter o muro aí ó o mar né vem aqui ó poste tudo que pode aí ajudar a segurar aí o o avanço o desastoreamento do mar aí né galera e vamos ver se a gente consegue dar uma subidinha aqui o muro de contenção ele tá forte tá bem forte aí como vocês podem ver né e ele tá bem forte e a nossa luta e a nossa batalha aí e a nossa luta a nossa batalha é para ajudar e os moradores né galera as pessoas que tem que os que que tem bastante aí é o comércio aqui né e para não perderem né os seus comércio não perderem as suas casas é por isso que nós filmamos para que as autoridades né observem é deem apoio porque não é fácil construir né e ver tudo indo embora aí né então acredito que é vai ser uma gestão linda da da dos novos governantes né e olhar para esse lado né dos comerciantes perdendo seus comércios com o desastoreamento perdendo suas casas os moradores né com alagamentos né então e também outra coisa é alagamentos né e os alagamentos então por causa da APA algumas partes de Ilha Cumprida protegida né pela ambiental então não pode se fazer canalização das águas né então ela vem segurando também ó quem governa é Ilha Cumprida ou ao melhoramento né dos balneários né são balneários que não podem ser melhorado mexido por causa da vegetação por causa da mata né e como vou ia dizendo o muro de contenção ele vem aí é mantendo né a o asfalto né onde tá o muro de o muro de contenção como vocês podem ver ela vem mantendo aí bastante o asfalto aqui na curva né bom então eu luto vamos continuar lutando para que a nova gestão aí trabalhe é trabalho numa solução aí pro desastoreamento né para que as pessoas fiquem mais tranquila também que é um dos motivos que as pessoas ficam muito preocupadas aí com o desastoreamento né aqui no Araçá então esperamos que haja uma solução aí para ajudar os comerciantes ajudar os e os moradores aqui com o muro de contenção para que continue né e vamos agora agora eu vou levar vocês ali até a e até a e até a outra obra ali que está sendo feita né é que ela no porto velho então não saiam do vídeo que nós vamos lá até o porto velho que perguntaram para nós como que está ali a continuação da obra do porto velho já que nós voltamos aí galera então galera eu tava saindo lá da curva do Araçá do muro de contenção para mostrar para vocês mas para que vocês entendam o que que é a APA APA é a área de proteção ambiental mas o que que é a área de proteção ambiental vou mostrar para vocês ali olha aí o casalzinho de coruja aqui olha lá aqui na 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 avenida avenida beira-mar olha aí procriando então é isso que a APA né ela ela protege né ela protege isso daí é os animais né tanto marinho quanto terrestre né nós estava lá ó na curva do Araçá né e vem mostrar para vocês aqui é essa coisa linda aí que tá aí procriando bem aqui na avenida beira-mar né o casal de coruja né além de das corujas além das de outros animais né jacarés ela já deve ter colocado o filhotinho ali ela ela tá é trabalhando lá ó olha lá tá vendo então é isso que a que a APA protege né a natureza ela ela tá fazendo buracão lá ó meu Deus ó só a areia que avô ó olha lá olha que lindo oi jogando areia para cima que coisa maravilhosa gente ela tá ali trabalhando fazendo ali a casinha acho que vai dar cria né o marido tá ali ó ó lá cuidando lá de cima ó então é isso que a APA é protege aqui ilha comprida os animais ó e areia para cima tome areia não vou atrapalhar ela né tá ali trabalhando jogando sua areinha para cima tá fazendo um buracão lá no chão ó vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho mais perto para não atrapalhar ela né aqui né ó na avenida beira mar hein então tem que preservar preservar a natureza que é para isso que eles trabalham é por isso que existe a APA né a área de proteção ambiental ela tá lá o buracão tá bem profundo né tá bem profundo não dá para para ver mais ela que ela já entrou ali no buraco né mas já que ela sai ali coloca a cabecinha ali o guardião marido dela tá ali ó que legal né gente então isso é área de proteção ambiental ali que é a APA então vamos voltar lá até a a ciclovia né a continuação que nos perguntaram aí como que está a continuação aí da ciclovia lá na no Porto Velho 2 para você ficar um pouco a par por dentro aí de como que está tudo aí então galera saímos lá do muro de contenção né onde nós estávamos no Araçá que está mostrando para vocês estamos aqui na na obra da ampliação da Orla Marítima né que é a faixa de pedestre a faixa da ciclovia aqui que nos perguntaram como que anda a obra bom para a gente poder entender temos que vir aqui na data do início da obra né ver como que está aqui para vocês poder entender aí como que está a obra bom valor da obra né como vocês podem ver o início da obra foi 16 de janeiro de 2023 término das obras 26 do 1 de 2024 como podemos ver parece que está um pouco atrasada a obra já né já está bem atrasadinha está bem atrasadinha né mas estão dando continuidade ela está indo bem devagarinho né que é a faixa que é a união dessa faixa aqui né da ciclovia aqui da Orla né que nós estamos aqui no Balneário Adriana né e ela vai terminar aí pela previsão aí na como é que é no Porto Velho 2 né então aqui estamos no Balneário Adriana e ela vai terminar aí ali pertinho do Porto Velho 2 né galera então está bem atrasada eles continuaram a obra lá no Porto Velho 2 mas a continuação parece que está um pouco mais rápida agora né vamos ver né com a nova gestão como já disse lá embaixo são pessoas inteligente a prefeita ela é médica né formada aí ela né tem as suas a sua formação também o vice né e são pessoas que moram há anos que lutam que brigam pela ilha cumprida há anos lógico que toda é que toda disputa tem que ter o vencedor tem que ter o perdedor mas tem que haver aí o bom senso né tem que haver aí o bom senso para que é faça-se né o melhor aí bom dia e aí tudo bem jóia para que se acha aí o bom senso e todo mundo luta em prol a ilha cumprida tanto a galera aí da história quanto a galera também que vem aí né as mais novas que vem querendo governar aí ilha cumprida né são pessoas estudadas são pessoas inteligentíssima e esperar aí para ilha cumprida todo mundo aí o melhor né para ilha cumprida e vamos andar um pouquinho mais a frente aí vamos ver como que está aí o andamento da obra né para vocês terem noção que nós vamos sair aqui do Porto Velho né para vocês terem noção aonde está a obra já né então eles iniciar iniciou-se aqui no canteiro de obra aqui é o canteiro de obra né iniciou aqui aqui no Adriana né e ela vai até lá o Porto Velho então vamos andar um pouquinho pedalar um pouquinho até o Porto Velho né para vocês terem noção aí de como que está aí a nossa ordem então vamos então galera vamos lá vamos ver aqui é onde fizeram a pracinha né para skate é bicicleta né mas para utilizar ela aí você tem que ter capacete né para a criançada não se machucar aí né não sofrer aí arranhões mas quem disse que a criançada não sofre arranhões né então hoje domingão aí dia 20 aqui na cidade de Ilha Cumprida então vamos vendo aqui até aonde né tá aí a a faixa de pedreste ali mais a frente onde tem a passarela né aonde se leva aonde se leva a galera aí até a a faixa de areia aí na praia né então vocês podem ter noção aqui vai ser a ciclovia né a galera que acompanha o canal paulo escultor aí ficar por dentro aí como que está ficando aí a nossa prolongamento aí da faixa de pedestre né da ciclovia aqui ficarem por dentro como que está tudo e você que gosta de seguir o canal paulo escultor é só clicar aí no inscreva-se inscreva-se né você estará fazendo parte aí também você se quiser ser membro do canal paulo escultor né é só clicar aí no seja membro e você vai participar vai contribuir com o canal ter vários benefícios aí no canal né e os vídeos também vídeos fotos né então aqui vocês vão vendo estamos saindo lá do balneário Adriana indo ao sentido aí é o porto velho 2 e também já fizemos vídeos sobre lá do início lá quando iniciou aqui a a o prolongamento né da orla né da faixa de que pedestre aqui olha então na o Adriana tá ali e aqui tá o continuamento né que já jogaram cascalho pedrisco né para jogar concreto aqui ó ali já fizeram a plataforma fizeram uma plataforma aqui né a galera passar aqui na na passarela né na passarela né esse prático é para proteger aí a passarela até o dia da inauguração né então é isso daí vamos indo ali até nós sair aqui do canteiro aqui para ir para ir para a pista e também acompanha aí os nossos shorts a galera que acompanha os shorts hein e lá hein a galera é grande também a galera de Ilha Cumprida também grande abração ao povo de Ilha Cumprida gosta de estar por dentro ficar a par aí de como que está Ilha Cumprida já falamos do tempo não lembro né a previsão do tempo então para hoje é tempo nubrado né com pancadas esparsas né para Ilha Cumprida mas olha como que amanheceu bastante nuvem sol né de manhã de manhãzinha aí deu uma chuva mas agora é isso daí pancadas esparsas né chove num lugar não chove no outro por motivo aí do verão né ó estamos aqui do ladinho né ó aqui a a faixa o prolongamento da faixa né então tem muita coisa ainda né para fazer né como disse a obra era para ter terminada em dia 1º de janeiro hein dia 1º de janeiro era para tá concluído aí já a a faixa aqui então tá bem atrasadinho já né terminando mais um ano aí né deram uma continuidade aí na eleição né e vamos torcer né para agora com a nova gestão para que tudo continue né que acuda a galera lá também na ponta do Araçá porque é triste é triste é triste ver a galera ali perdendo seus imóveis né seus seus comércios né então é triste nós nós sempre vamos dar para defender esse lugar aqui lindo maravilhoso né o desassoreamento né para que vocês tenham aí noção de como que está a nossa cidade a nossa ilha comprida aí então vamos pedalar um pouquinho aqui né passando aqui balneário balneário Iemar a galera fez ali ó quadrinho ali de ali ó olha que legal que bacana hein ah e os aniversariantes de hoje né dia 20 domingão né parabéns muita paz que Deus abençoe a todos que ilumine o caminho de todos né e também ao nosso amigo Marcos Bagatini né que Deus abençoe a mulher dele a esposa dele e estamos todos aí Marcos forte na oração aí né todo mundo junto aí e a galera também que ajuda aí apoia o canal Paulo Escultor aí então só temos gratidão a todos e aqui vai ficando assim galera como vocês vão vendo aí né ainda um bom trecho aí com matas né com matas mas já ali no Porto Velho já começou a concretagem né concretaram com um pedaço ali já vai ficar bonito com certeza a obra concluída ela vai ficar linda maravilhosa vocês acompanhando o canal Paulo Escultor aí né vocês vão ficando a par do dia a dia do cotidiano como vai ficando e aqui galera olha aí pra vocês verem daí continuaram aqui mais um trecho né continuaram mais um trecho aqui da da orla que aqui é o Porto Velho onde eles estão concretando né dando continuidade a faixa aí e o prolongamento da orla aí da faixa de pedestre aí o mar tá ali né e o continuamento para finalizar eles na eleição optaram por continuar aqui né tá tudo com prástico para proteger né tudo tem demarcação para pessoas especiais ali ó tá vendo o quadradinho ali né esse daqui para quem não sabe é para pessoas especiais pessoas especiais de visão né esse quadradinho ele tem um risco ali a pessoa vai ali com o pezinho ali em cima ali ela sabe a direção que ela tá caminhando é por isso que tem essa divisória essa saliência aí dessa divisória aí para poder a pessoa especial poder passar aqui eles estão arrumando né o prástico é para proteger aí um pouco o concretamento né vamos ver ali um pouquinho ali a o a faixa do especial né que é para pessoas especiais aqui assim a galera entende para que que é esse risco né tem gente que não entende esse risquinho aqui ó quem não entende é para as pessoas especiais ó ela tem uma saliência aqui né como vocês podem ver e ela dá sempre continuidade aí a para pessoa andar em cima né ela anda em cima aqui para para ela ter direcionamento ter um direcionamento aí de para onde que está indo né não se machucar não sofrer nenhum acidente aí então esse daí ela continuou aqui na no no Porto Velho né outro lugar gostoso lindo maravilhoso já fiz vídeo aí é só acessar a nossa Homer página né e vocês vão ter aí noção de como tá ficando a nossa ilha comprida aí né e galera então tá aqui termina ali né a prolongamento da faixa de pedestre né de circovia aí aqui já fizeram também é o a entrada né para cadeirantes aqui ó bem aqui no ponto de ônibus né que é muito importante e parei um pouquinho porque o seguidor veio conversar da da mão né agradecer né e nós que agradecemos vocês galera então vamos ficando por aqui né então já tiveram noção como que tá o continuamento das obras aqui na cidade ilha cumprida hoje domingo dia 20 né então beijão abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí se Deus quiser